Passa a chamar o item de número 22, processo 48.500, 17.22.2002, 67. Petição interposta pelas centrais elétricas do Rio Ribeira, em face do despacho 3.25.2012, que conheceu e negou o provimento ao recurso administrativo interposto pela recorrente, em face do despacho 4.120.2012, de 2011, da SGH, que não aprovou o projeto básico da PCH Caratuva e transferiu para condição de inativo registro da empresa para a elaboração do respectivo estudo. Diretor relator, doutor André Pettone, informa que há pedido de sustentação oral. Em 8 de maio de 2002, mediante o ofício número 45, a extinta Superintendência de Planejamento Hidroenergético, a SPH, foi efetivado o registro ativo para a elaboração do projeto básico da PCH Caratuva, com potência de 10 MW, no Rio Ribeira, no estado do Paraná. O referido projeto básico foi protocolizado na ANEL em 8 de novembro e aceito em 22 de novembro de 2002, mediante o ofício 1548 da antiga SPH. A licença prévia do ambiental emitida pelo IAP, que é o Instituto Ambiental do Paraná, de número 25.743, foi encaminhada somente, Srs. Diretores, em 5 de janeiro de 2011, transcorrido mais de nove anos após o aceite do projeto básico. E, nesse momento, foi então solicitada a inclusão da PCH Caratuva na lista de PCHs prioritárias para análise. O despacho 1596, de 14 de abril de 2011, anuiu com a transferência de titularidade referente ao projeto básico da PCH Caratuva para a empresa Centrais Elétricas do Rio Ribeira, hora recorrente. Em 12 de junho de 2011, mediante o ofício 2364, a Superintendência de Gestão e Estudos Hidroenergéticos, a atual SGH, solicitou complementação ao projeto básico no que toca a validação dos parâmetros de garantia física. E isso foi motivado pela edição da portaria 463, de 3 de dezembro de 2009, do Ministério de Minas e Energia. A solicitação foi atendida pela recorrente em 12 de agosto de 2011, mediante a apresentação de adendo ao projeto básico. Ocorre que a SGH, mediante a nota técnica 445, de 20 de outubro de 2011, entendeu por bem reprovar o projeto básico da PCH Caratuva e, consequentemente, transferiu o registro da CELER para a elaboração dos estudos a referir a PCH para a condição de inativo, o que foi efetivado mediante o despacho nº 4120, de 2011. Com o comitante, com esse despacho, o SGH emitiu o ofício 3.718, mediante o qual notificou a recorrente quanto à não aprovação do projeto básico, encaminhando-lhe cópia do citado despacho. Em 25 de novembro de 2011, a empresa Centrais Elétricas do Rio Ribeira apresentou recurso administrativo, com pedido de efeito suspensivo em face do despacho, requerendo a sua revogação e o prosseguimento do processo administrativo sob avaliação dos dados constantes do projeto básico de 2002. A SGH, em 30 de dezembro de 2011, mediante a nota técnica 570, em sede de juízo de reconsideração, analisou o recurso apresentado e ratificou a decisão recorrida. Por meio do ofício 4.244, de 30 de dezembro de 2011, a SGH informou a recorrente quanto à decisão, inclusive encaminhando cópia da nota técnica 570-2011. Na sequência, os autos foram encaminhados à deliberação dessa diretoria colegiada. O pedido de efeito suspensivo, então, foi analisado e deferido pelo diretor-geral nos termos do despacho 109 de 2012, janeiro de 2012. Srs. diretores, na sessão plenária de 31 de janeiro de 2012, quando realizada a terceira reunião pública ordinária dessa diretoria, o recurso foi submetido a julgamento, sendo que a diretoria, por unanimidade, decidiu conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso. Da decisão, foi emitido o despacho 325 de 2012. Porém, ainda inconformada, a recorrente apresentou nova petição, agora denominada de Recurso Administrativo e Pedido de Revisão, mediante a qual requer, dentre outros, a revisão do despacho 325 de 2012. O pedido de efeito suspensivo foi analisado e indeferido pelo diretor-geral nos termos do despacho 987 de março de 2012. E, em 3 de julho de 2012, para possibilitar o exame mais minucioso dos autos e aprofundar a discussão acerca das alegações apresentadas pelo representante das centrais elétricas do Rio Ribeira, quando, de sua sustentação oral, retirei o processo da pauta da 24ª reunião pública ordinária dessa diretoria. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. José Saís de Brito, representante da empresa paranaense de participações S.A. Sr. Diretor-Geral, Nelson Rubner, Sr. Diretor-Relator, André Peptoni, demais diretores, Dr. Romeu, Dr. Edivaldo, Procurador-Geral, Secretário-Geral, e cumprimentar também o Dr. Odenir, Superintendente. Minhas primeiras palavras aqui são de agradecimento. Como relatou o Dr. André, a negativa de aprovação do projeto básico da PCH Caratuva já tinha sido objeto de um recurso administrativo, que teve a decisão da superintendência ratificada, subiu a diretoria e a diretoria confirmou a decisão da superintendência. Ainda assim, nós entramos com um novo pedido, denominado de um pedido de revisão da decisão que havia sido tomada. E não fizemos isso para subverter a ordem ou ritual de apreciação dos assuntos pela diretoria da ANEL. Nós fizemos essa nova intervenção por entender que o assunto tinha algumas peculiaridades que precisavam ser consideradas. E é aí que, então, eu faço essa palavra de agradecimento. Porque, primeiramente, pela diretoria, sobre o relato do Dr. André, mas com apoio de toda a diretoria, decidi por apreciar aquele pedido. E, no segundo momento, quando da nossa sustentação oral, pela retirada de pauta para melhor avaliação. E quais são as peculiaridades desse projeto? Já também, no relatório, o Dr. Peptoni discorreu sobre a questão. Trata-se de um projeto que está aí em pauta há 10 anos. Ficou 9 anos apenas esperando uma licença prévia, que todos sabem que decorreu de um problema vivido no estado do Paraná, no governo Equião, que segurou todos os processos de licenciamento ambiental. Bom, um processo que fica, um projeto que fica parado por 10 anos, ele precisa ser revisto. Eu acho que é uma obrigação da agência e uma obrigação do empreendedor rever esse projeto. As coisas mudam, novas tecnologias são descobertas ou desenvolvidas. Então, acho que não tem como nós não olharmos um projeto, revisitarmos o projeto com esse período. A própria SGH, ela fez uma solicitação de atualização de dados para efeito de validação de garantia física. O que ocorre é que, nesse período, de tão longo que o projeto ficou parado, várias análises complementares foram feitas. É muito diferente de uma empresa segurar o projeto e querer, digamos, fazer melhoria nesse projeto, valendo-se de uma protelação, vamos dizer, maliciosa. Neste caso, não. Neste caso, o projeto ficou parado por uma circunstância que eu acho que é de conhecimento geral. Então, nós tínhamos a obrigação de revisitar. Então, quando foram pedidos aqueles dados complementares, foram mandados dados que divergiam um pouco daqueles do projeto básico apresentado. porque houve, digamos, constatação de que a queda, dada uma nova cartografia, que tinha lá uma diferença de 3 metros e 20 centímetros, queda de juzante, então, tudo isso foi considerado, foram mandados dados, não totalmente o projeto revisto, mas alguns dados foram mandados. E aí, houve, digamos, uma coisa que não ficou muito clara, é que no despacho que decidiu pela não aprovação do projeto, estava dizendo que não aprovava, porque havia dissonâncias, divergências, entre aqueles dados e o projeto básico. Isso induziu a que apresentássemos um recurso defendendo aqueles novos dados. Quando veio a ratificação, aí foi colocado que, na realidade, não eram exatamente aquelas divergências que tinham gerado a reprovação, mas a própria qualidade do projeto básico original. Bom, aí é que nós fizemos o pedido, olha, nós não tínhamos sido alertado. Havíamos entendido que essa mudança que tinha sido o objetivo da não aprovação, então nós precisávamos trazer os dados para análise. E fizemos aqui, o pedido que nós fizemos na classe de sustentação oral foi que vocês dessem a oportunidade e nós apresentarmos, não aquele projeto exatamente lá de 2002, mas que apresentávamos o projeto com as melhorias que foram obtidas ao longo desse tempo e que nós consideramos que seja nosso dever, de todos nós atualizarmos esses dados e trazer o melhor possível, porque não foi um oportunismo querer causar melhorias. Nós chegamos a um projeto 10 kWh abaixo, desculpe, 100 kWh abaixo de potência daquele, não é muito vantajoso, mas conseguimos compensar alguns custos em termos de áreas e tudo, que compensaria. Então, o pedido que nós fizemos e que eu estou usando a palavra hoje apenas para reiterar aquele pedido, é que levemos em conta que esse projeto ficou parado não por vontade do empreendedor, que 10 anos depois o empreendedor se considerou na obrigação de trazer o estado da arte e que ninguém vai perder nada, não houve competição ou competidor prejudicado e o pedido que nós fazemos é justamente que nos deem a oportunidade de trazer todos os dados que temos que estão feitos, quando foi feita a solicitação de complemento de dados, foi atendida em 30 dias, não foi atendida em 30 dias porque foi produzida em 30 dias, é porque tinha o empreendedor já vinha fazendo as atualizações e ele tem tudo isso atualizado um projeto que reflete todas essas condições e o pedido que nós fazemos e que reiteramos aqui, já fizemos lá e reiteramos aqui, é que vocês nos dêem a oportunidade de trazer esse projeto para apreciação da superintendência. Era isso, obrigado. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Inicialmente, cabe destacar que nos termos do artigo 50 da resolução normativa 273 de 2007, somente contra as decisões adotadas pela diretoria em uma única instância, cabe pedido de reconsideração distribuindo-se os autos a novo relator. No caso em tela, verifica-se que o despacho 325-2012, hora recorrido, não foi editado em decisão tomada em única instância por essa diretoria colegiada, mas sim em decisão de segunda instância. Com efeito, o despacho em tela conheceu e negou o provimento ao recurso interposto em face ao despacho 4.120, emitido pela SGH, sendo essa a decisão de primeira instância. Dessa maneira, o recurso apresentado não atende aos critérios de admissibilidade estabelecido no artigo 43 da resolução 273, haja vista que interposto após exaurir da esfera administrativa, razão pela qual não deve ser conhecido. Impende destacar, contudo, que, segundo o parágrafo 2º do artigo 63 da lei 9.784, de 99, lei que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, o não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal desde que não ocorrida a preclusão administrativa. E decisão ilegal é aquela proferida em desacordo com as normas do ordenamento jurídico. Também se considera ilegal a decisão proferida por autoridade incompetente ou em desacordo com as garantias do contraditório e da ampla defesa. No caso dos autos, verifica-se que o projeto básico foi protocolizado e aceito pela NEO ainda em 2002. Ocorre que, como a licença prévia ambiental somente foi obtida pelo empreendedor em 2011, considerável lapso de nove anos transcorreu entre o aceite e análise do projeto básico. Não vou me estender aqui, senhores diretores, sobre as razões da demora do licenciamento ambiental de empreendimentos hidrelétricos localizado no estado do Paraná. Haja vista que é fato notório e de amplo conhecimento de todos, inclusive deste colegiado, as dificuldades enfrentadas naquela unidade da federação pelos empreendedores interessados no desenvolvimento de projetos de infraestrutura, notadamente os relacionados ao setor de energia elétrica. No intervalo entre o aceite ao projeto básico de 2002 e a obtenção da licença prévia ambiental em 2011, foi editada a portaria 463 de 2009 pelo Ministério de Minas e Energia, que estabelece metodologia para cálculo dos montantes de garantia física de energia das usinas hidrelétricas. Assim, por meio do ofício 2.364 de 2011, a SGH solicitou adendo ao projeto básico, consolidando todos os parâmetros constantes dessa portaria, com as justificativas devidamente fundamentadas, ainda que esses dados estejam contidos no projeto básico a ser avaliado pela superintendência, dentre eles, a atualização da série hidrológica. Em exatos 30 dias, a solicitação foi atendida pela recorrente, mediante a prestação do adendo requerido pela SGH. Ao examinar o adendo, a SGH identificou diferenças entre o projeto básico aceito em 2002 e aquele resultante da consolidação demandada pela própria SGH, haja vista que, transcorrido nove anos, concluiu, então, pela reprovação do projeto básico da PCH Caratuvo. A SGH motivou a decisão alegando flagrante descumprimento aos incisos 1 e 2 do artigo 12 da resolução 395, uma vez que os estudos cartográficos não atendem a boa técnica, de modo a garantir a correta definição do aproveitamento ótimo. E por entender que, caso haja necessidade de qualquer aprimoramento do projeto básico, deve ocorrer entre a obtenção do registrativo e a sua entrega para avaliação na SGH, e não depois disso. Senhores diretores, a administração, ao justificar o ato administrativo, fica vinculada às razões ali expostas, para todos os efeitos, de acordo com o preceituado na teoria dos motivos determinantes. A motivação é que legitima e que confere validade ao ato administrativo discricionário. Dessa maneira, se inexistente ou falso os motivos, nulo é o respectivo ato que dele se utilizou. O ato administrativo só será legítimo se os motivos realmente tiverem ocorridos. Assim, é que, pela teoria dos motivos determinantes, caso constatada a inexistência das razões ensejadoras da reprovação do projeto básico da PCH Caratuva, o ato deverá ser anulado com o consequente reestabelecimento do aceite técnico. Percebe-se que a área técnica entendeu que, como as diferenças altimétricas foram confirmadas por levantamentos cartográficos realizados após o aceite, referimos aqui ao documento apresentado em 2011, os estudos cartográficos realizados em 2002 não atenderam a boa técnica. Ora, não me parece si próprio afirmar que os estudos realizados em 2002 não atenderam a boa técnica. A constatação da SGH não passa de inferência e, portanto, não prova a tese de maneira suficiente. Ao contrário, a recorrente juntou o parecer técnico demonstrando que os estudos protocolizados em 2002 atenderam sim a boa técnica e as exigências da época, porém, as técnicas atualmente disponíveis são ainda mais precisas, daí as diferenças. Nesse sentido, extraiu o seguinte excerto do parecer técnico juntado pela recorrente. Quando comparam-se os resultados obtidos pelos dois levantamentos, nota-se que os mesmos diferem em altitude conforme aponta a nota técnica que analisou o projeto. Pode-se concluir que as normas geodésicas de cartografia e de topografia aplicadas no levantamento de 2002 e de 2011 estão corretas. A diferença ocorreu devido ao melhor detalhamento do modelo geoidal da região da PCH Caratuva. salienta-se que em ambos os levantamentos houve o atendimento integral à boa técnica. Quanto ao argumento, o outro argumento utilizado pela área técnica para a reprovação do projeto básico, a leitura atenta da nota técnica 445-2011 permite perceber sua estreita vinculação com a compreensão de que, como o aceite bloqueia a participação de novos interessados no potencial hidráulico e a análise só ocorre com a emissão da licença ambiental, o interessado não pode se utilizar desse intervalo, esse intervalo temporal, e aqui no caso nove anos, que no presente caso é de nove anos, para aprimorar seu projeto. Nada obstante, conquanto o raciocínio da área técnica seja em tese válido e, portanto, deva continuar sendo empregado, o raciocínio, ao ver da relatoria, não é aplicável ao caso em análise que se reverte de condições especiais, haja vista que não há nos autos qualquer evidência de que o lapso de nove anos, aliás, totalmente atípico, entre a entrega do projeto básico e a emissão da licença ambiental, tenha sido decorrente de comportamento imputável ao empreendedor e nem mesmo que ele tenha se utilizado desse intervalo para se beneficiar com o projeto. Pelo contrário, a falta de análise do projeto básico no período compreendido entre 2002 e 2011, ao ver da recorrente, acarretou-lhes danos, uma vez que o projeto poderia ter sido aprovado sob a ética da resolução 395-98 e, ademais, em razão de longo período sem análise, os estudos hidrológicos ficaram desatualizados e, diante da exigência superveniente de novas técnicas para sua elaboração, os estudos cartográficos e topográficos demandaram tempo e custos adicionais. Com efeito, o que consta dos autos é que a recorrente no intervalo de apenas 30 dias atendeu às solicitações expressas da SGH de apresentação de adendo ao projeto básico, dentre eles, a atualização da série hidrológica. Destaca-se que, conforme informado pela recorrente, o adendo, contendo o aperfeiçoamento dos estudos, não comprometeu a participação de queda do trecho do rio inventariado e, muito menos, seu aproveitamento ótimo, tendo sido apresentado com base no princípio da boa-fé processual. De fato, revela-se destacar que o adendo apresentado em 2011 não decorreu de oportunismo da recorrente, mas, ao contrário, foi resultante do atendimento de solicitação expressa da SGH de atualização de série hidrológica, já vista que, transcorrido nove anos desde a apresentação e o aceite ao projeto básico de 2002, que, diante do lapso de nove anos entre o aceite e a análise do projeto básico, é do interesse público e, portanto, também da ANEL, que os dados apresentados sejam, de fato, atualizados e isso tanto é verdadeiro que a própria SGH solicitou essa atualização. Ao realizar a atualização da série hidrológica, o empreendedor não poderia ficar aligiado do dever de utilizar os dados, as técnicas e as metodologias mais modernas disponíveis com vistas à obtenção do estudo energético mais preciso. Aqui eu cito a série hidrológica, incrementou-se o período de nove anos de série hidrológica, o projeto de 2002 continha dados até 2001, já o adendo trouxe dados até 2010, e o cartográfico, pois em 2009 as diretrizes de cartografia e topografia da ANEL foram atualizadas e incorporaram novas tecnologias na elaboração do serviço cartográfico e topográfico, tecnologias mais precisas, tais como o perfilamento a laser. Não foi outro o comportamento da recorrente, se não, de diante da atualização da série hidrológica, promover os necessários ajustes ao projeto básico em decorrência do surgimento de novas informações, trata-se de período relevante, nove anos de série hidrológica, como o regulamento exige no mínimo os últimos 30 anos de dados hidrológicos, tem-se que ao menos 30% da base amostral passou a ser composta por novos dados. Destaca-se que a recorrente, ao contrário do suposto pela área técnica, não se utilizou de lapso temporal para obter qualquer vantagem devida, haja vista que tanto a potência instalada quanto a energia assegurada do empreendimento foram reduzidas e não majoradas no adendo apresentado, o que corrobora sua boa-fé e interesse na realização do projeto de fato preciso, o aproveitamento ótimo do potencial. e, por fim, observa-se que não há concorrentes desenvolvendo estudos para o aproveitamento da PCH Caratuba. Quanto à necessidade de constantes atualizações das técnicas e das metodologias empregadas nos estudos e projetos básicos, sobressai que a própria ANEL, ao editar em 2009 o documento Diretrizes de Cartografia e Topografia, passou a exigir dos empreendedores a utilização de técnicas mais precisas, que, aliás, foram observadas pela recorrente no adendo apresentado conforme por ela informado. A exigência causou debate à época considerando os maiores custos que imputou aos estudos, porém, essa diretoria colegiada considerou adequada e razoável a atualização da norma haja vista a maior precisão propiciada. Pelo exposto, após análise mais minuciosa dos autos, entende-se como, no mínimo, insuficiente a motivação apresentada pela nota técnica 445-2011 para a edição do despacho 4120-2011, que reprovou o projeto básico da PCH Caratuba, assim, com base na teoria dos motivos determinantes, tem-se que, como inválido motivo, mostra-se inválido o ato com base nele praticado. Acresce-se ainda que a análise técnica dessa diretoria colegiada deve ser pautada pelo atendimento ao interesse público. Esse, aliás, o comando contido no artigo 5º, inciso 5 e 10 da resolução normativa 273, de 10 de julho de 2007. Primeiro, que o processo administrativo deve observar adequação entre meio e fim, vedada a imposição de obrigação, restrição e sanções em medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento ao interesse público, e deve observar também a interpretação das normas da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirigem, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. No caso dos autos, sobressaio o interesse público de obtenção no menor tempo possível e com as melhores técnicas disponíveis do aproveitamento do potencial hidrelétrico, contribuindo com a garantia do suprimento e com a motricidade tarifária. Entendo que a correção no projeto básico, fruto do incremento de nove anos de série hidrológica e do emprego cartografia não se justificam como ações aptas a impedir a análise do projeto básico da PCH Caratuba. Diante de condições peculiares na tramitação deste processo, não se mostra razoável inativar os estudos e começar tudo da estaca zero, perdendo esforços, inclusive do ponto de vista ambiental, uma vez que o empreendimento encontra-se com a LP já deferida. A rigor, estamos tratando ainda da etapa de projeto básico, que será refinado no projeto executivo. Entendo desarrasoado se gastar mais três ou quatro anos para as correções do projeto identificadas pela SGH. O empreendedor encontra-se em fase de risco do negócio, pois a autorga ainda não lhe foi deferida e há mais de dez anos aguarda a sinalização do poder público. Quer me parecer pouco razoável a administração nessa altura dos fatos, transcorrido tanto tempo, invalidar o despacho de registrativo e de aceite dos estudos do projeto da PCH Caratuba. Além do mais, vislumbra-se irregularidade do despacho 325, que reconheceu e negou o provimento ao recurso interposto, em face do despacho 4.120, infelizmente, não foi percebida a tempo a invalidade dos motivos determinantes da reprovação do projeto básico da PCH Caratuba. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500, 0017, 22, 2002, dígito 67, voto por não conhecer do recurso administrativo interposto pela empresa Centrais Elétricas do Rio Ribeira, em face ao despacho 325, de 2012, haja vista que exauri da esfera administrativa e voto ainda por anular de ofício o despacho 4.120 emitido pelo SGH, reestabelecer o registro das Centrais Elétricas do Rio Ribeira para a elaboração do estudo da PCH Caratuba para a condição de ativo e o respectivo aceite ao projeto básico e determinar que as Centrais Elétricas do Rio Ribeira no prazo de 90 dias protocolhe o projeto básico com os dados atualizados apresentados no ADEN de 2011, atendendo as diretrizes de cartografia e topografia da ANEL de 2009 para que a SGH proceda à respectiva análise. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com relator. Também voto com relator. Também voto com relator. A gente ainda decidiu por não conhecer a coisa administrativa e ter posto pela empresa Centrais Elétricas do Rio Ribeira e faz o despacho 325 de 31 de janeiro de 2012, a Javista Zauri da Esfera Administrativa e ainda por anular de ofício o despacho 4.120 de outubro de 2011 emitido pela SGH resta estabelecer o registro de Centrais Elétricas do Rio Ribeira para elaboração dos estudos da PCH Caratuba para a condição de ativo respectiva a sede do projeto básico. Determinar que a Centrais Elétricas do Rio Ribeira no prazo de 90 dias protocole o projeto básico com os dados atualizados apresentados no ADEN de 2011 e as diretrizes de cartografia e topografia da ANEL de 2009 para que a SGH proceda à respectiva análise.